Eu me desespero, sou dono do meu coração Arco do espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Me lhe eu mando e nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se entrar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Eu nunca me permito chorar Eu nunca me permito chorar